A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Maria Nossa Mãe Doutora Sabrina, me diz uma coisa. Nós falamos no bloco anterior do projeto da Fundação Sara, a construção do hospital. Tem algum site ou algum número que as pessoas podem ligar para contribuir no processo de construção da entidade? Sim, o site da Fundação é www.fundacãosara.org.br e o telefone é 3214-5500. Então, quem quiser contribuir com doações em relação ao projeto, esse projeto que é a unidade, o hospital de câncer, pode entrar em contato com a instituição que será muito bem-vindo. Quem quiser também contribuir com outros projetos da Fundação Sara é sempre bem-vindo, porque, assim como eu disse, é uma instituição que apoia globalmente as famílias e a criança e o adolescente. Então, vive de doações da nossa sociedade, da nossa comunidade e esse projeto existe graças à mobilização da nossa população. Então, sempre é bem-vindo. Uma história muito bonita, né? Sara é, não foi, viu? É. Sara é uma pessoa que continua viva na nossa região e viva através desse jeito de cuidar de outras vidas que a instituição tem. É, só lembrando aqui, gente, conforme está passando aí na nossa telinha da TV, né? www.fundacãosara.org.br Ótimo. E o número do telefone, mais uma vez, lembrando, o DDD é 38, viu, gente? É 3214-5500. Ótimo. Então, fica aí o nosso recado. Abraça esta causa. Se você tem recurso e, às vezes, não consegue ser presença, uma forma de ser presença é, de fato, fazer a sua contribuição financeira, entrando em contato com a instituição e ajudando na construção desse complexo que vai ser uma grande bênção para Montes Claros e região. Doutora, me diz uma coisa. Quando vocês, então, mais uma vez, como é comum todos os anos, desenvolvem o projeto Setembro Dourado, tendo o setembro como início desta reflexão mais aprofundada, nesse ano, o que vocês, como cuidadores de vidas, infantos e juvenis, querem deixar para nós, para a sociedade Montes Clarense e para todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação? Esse mês é para a gente dizer o seguinte, o câncer infantil juvenil, ele existe, ele é uma realidade. Não adianta a gente negar a existência dele. E aceitar isso e acreditar na potencialidade de cura da doença faz com que a gente consiga salvar muitas vidas, né? Então, vidas de crianças e adolescentes. Então, falar sobre o assunto, tentar entender quais são os sinais e sintomas que chamam mais atenção, entender a saúde da criança em sua globalidade e as alterações, perceber essas alterações que estão acontecendo na vida dela, faz com que a gente tenha diagnóstico precoce, que a gente reconheça a doença em suas fases iniciais, dê a essa criança um tratamento adequado, de qualidade, nos centros especializados. E aí eu vou garantir à nossa região que as chances de cura sejam internacionais em torno de 80% a 85%. Então, nós contamos com a colaboração de toda a comunidade para que auxilie a gente a realizar esses diagnósticos, né? Nós temos um projeto muito bacana aqui na Fundação Sara, que é o Sinais e Sintomas. A gente viaja até as cidades da nossa região, mesmo muito pequenas, que tenham um centro de saúde, para falar com os profissionais, todos eles de saúde, envolvidos no cuidado da comunidade, sobre esses sinais e sintomas, como reconhecer e como proceder. Olha que bom! Então, a Fundação Sara, ela está aqui em Montes Clássicos para apoiar essas famílias e auxiliar no que for necessário para prover um tratamento de qualidade para essas crianças. Então, assim, doutora Sabrina, nós podemos compreender, então, que é uma proposta de vocês, nesta reflexão sobre o combate do câncer infantil juvenil, ir ao encontro da comunidade, onde ela está. Isso no centro de saúde. Uma coisa muito importante também, é possível nas paróquias, nas comunidades, nos grupos. Porque nas paróquias, muitas paróquias, nós temos os grupos de casais, né? São famílias que estão ali dentro da igreja, caminhando conosco. É interessante? É possível? Sim, esse projeto Sinais e Sintomas, apesar da gente... Eu gostei do nome, né? Sinais e Sintomas. E eu falo que é muito importante a gente se preparar. Sabe qual é o maior receio que eu tenho, doutora? É de alguém passar mal na missa minha e eu deixar a pessoa morrer, porque eu não tenho noções básicas de primeiros socorros. Mas o senhor sabe que seria importante que todos nós tivéssemos as noções, né? Seria importante todos. Então, quando eu vejo essa proposta aí de Sinais e Sintomas, é... Porque a gente... é como a doutora falou, a gente tem que falar do assunto, a gente tem que ter conhecimento do que causa os males para o nosso povo, para a gente, prestando atenção, a gente que está perto, perceber, ajudar a pessoa em tempo, né? Sim. Gostei muito. Esse projeto, ele... todos os profissionais envolvidos na fundação, eles podem ir aonde for necessário e solicitar palestras, conversas, discussões sobre o assunto. Então, a gente está aberto para fazer isso, independente da localização que seja, que é ir até a comunidade. Não só aquela que é responsável pela saúde, mas também os outros setores que estão envolvidos. E às vezes a gente é displicente, gente. Às vezes a gente é relapso, às vezes a gente não presta atenção à nossa volta. A gente reclama quando os problemas aparecem e não observou antes que poderia ter buscado ajuda, né? Ter se orientado, ter se instruído. Por isso que eu falo que eu tenho receio, de fato, como padre, de alguém passar mal, porque eu já passei por muitas situações em que eu estava celebrando a missa, de repente a pessoa caiu. Uma vez eu estava celebrando a missa, o homem caiu de testa, assim, mas arrebentou. E o povo apavorado, ninguém sabia o que fazer. Quer dizer, aí eu parei a missa, eu tive que tirar a túnica, eu tirei a estola e fui lá. E a toalhinha que era para secar a mão do padre, a gente estancou o sangue na testa dele, fez uma primeira ação ali e depois encaminhou para o hospital. É importante a gente estar preparado, sinais e sintomas, né? Tanto na questão do câncer como noutras realidades, porque a gente lida com pessoas. E aí, eu estou colocando isso aqui, doutora, para falar da importância também da gente ficar atento sobre todos os assuntos que envolvem a nossa sociedade, as nossas famílias e os sofrimentos do nosso povo. Sabe por quê? Ontem, por exemplo, e aí eu comentei desse assunto que você está falando, que você se propõe a ajudar as pessoas a tomar um conhecimento mais ampliado do assunto, do problema, e que esse problema não pode ser ocultado, nem colocado no campo, nem fechado na gaveta. Ontem eu estava na paróquia, e da vã passada, na reunião do encontro de casais, sabe? Porque sempre depois da missa, eu passo lá e, quando eles estão em reunião, e, quando eu cheguei lá, para a minha alegria, qual era o assunto? O assunto era exatamente orientações do conselho tutelar em relação ao problema do abuso sexual de crianças, né? E os casais estavam ali se orientando, e eles dizendo, olha os sinais, gente, presta atenção no comportamento da criança, fiquemos atentos, a gente não pode ocultar isso, são vidas entregues a nós. Eu achei, assim, sensacional, e a gente fez uma roda de conversa sobre a sua. Mas é isso, doutora. Você quer deixar um recadinho final para quem está nos acompanhando hoje? Uma alegria a sua presença, mais uma vez. Desculpa não ter, assim, gravado fixamente, mas eu sabia que você já esteve comigo. Eu queria primeiro agradecer ao senhor, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque são canais que abrem para a gente chegar mais próximo de outras pessoas, às vezes, que estão distantes, a gente não tem um convívio diário, né? E aí, essa oportunidade, ela é ímpar. Então, assim, obrigada mais uma vez. E o que eu queria dizer, assim, nós estamos, dentro da Fundação Sara, à disposição para ofertar palestras, onde for necessário, né? Empresas, escolas, grupos de reuniões, nas paróquias, onde for necessário para falar abertamente sobre o câncer infantil juvenil. E eu peço, assim, que as pessoas, os pais, os responsáveis, quem convive com essas crianças, fiquem atentos, né? À saúde delas, ao desenvolvimento, ao crescimento. E aquilo que vocês perceberem que está saindo fora do normal dessa criança, procurem um pediatra, né? Procurem se informar para que, se for alguma coisa relacionada à câncer, a gente faça o diagnóstico precoce e dê todas as chances necessárias para a cura da doença. Então, nós precisamos contar com a ajuda de todos nesse combate ao câncer infantil juvenil e na conscientização sobre a doença. Você que propaga conhecimento também. Então, procure saber para poder transmitir também conhecimento. Eu acho que esse é o apelo maior, né? Desse mês. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho maravilhoso. Conte conosco. Manda meu abraço para toda a equipe lá da Fundação Sara. Diga que as portas aqui estão abertas. Eu costumo dizer para vocês, né? Eu não convido, não, a casa de vocês. Avisem da necessidade de se tratar de algum assunto importante, porque a nossa sala, o nosso sofá, o nosso canto de conversa aguarda vocês. Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigada. Minha gente, assim, nós vamos terminando mais um programa Fé e Vida, mas eu quero aqui chamar agora a nossa vinheta, né? Da Água Mineral Viva, patrocinadora do nosso programa. Antes de voltar e fazer a oração e dar a bênção. E enquanto a gente se prepara, você ouve sobre a qualidade da Água Mineral Viva e busque seu copo com água para fazer a nossa oração. E enquanto eu tomo a água, é claro, a Água Mineral Viva, patrocinadora do nosso programa, eu aproveito a oportunidade para mostrar para você um vídeo, um VT, que traz um pouco do processo de envasamento da Água Mineral Viva. Uma das águas consideradas as mais puras do mundo, inclusive, é de fonte mineira. O processo se dá todo em Itaúna, Minas Gerais. Veja que impressionante. Todo o processo de captação da água é feito dentro dos mais rigorosos padrões de exigência do Departamento Nacional de Produção Mineral. O rigor na limpeza e na higiene é fundamental. Os garrafões retornáveis passam por processos de higienização e lavagem, temperatura de 60 graus Celsius, que asseguram a eliminação de toda e qualquer impureza ou bactéria. Só então são envasados, tampados, lacrados e embalados para serem transportados aos consumidores. O que me chama muita atenção na Água Mineral Viva é exatamente além de sua qualidade, é a equipe que está à frente desta água. O nosso programa sempre faz parceria com empresas sérias, com pessoas de bem. E, de fato, a equipe que conduz todo o processo de envasamento da água, desde a extração em meio às rochas em Itaúna, é uma equipe, de fato, com o coração voltado para Deus. E, por isso, é possível fazer essa parceria com o programa Fé e Vida. Aprecie! Água Mineral Viva. Beba e sinta a diferença. É isso, gente. Eu já preparei ali a água para a nossa benção final. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Vocês ouviram muito bem o recado. Eu, de fato, recomendo a Água Mineral Viva, porque, além de ser nossa apoiadora, é, sim, uma água de qualidade. Peço a Deus, Pai de bondade, que abençoe a doutora Sabrina, toda a equipe da Fundação Sara, todos os profissionais da saúde, nessa dura lida contra o câncer e contra os outros males que afetam a existência humana. E peço as bênçãos de Deus, nosso Senhor, sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa, e sobre a água que você trouxe para junto de sua TV ou de seu meio de comunicação. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus é nossa fonte de água viva. És água viva, és vida nova, Que todo dia me batizas outra vez Me fazes renascer, me fazes reviver Eu quero água nesta luz e de onde vem Programa Fé e Vida Oferecimento Água mineral viva Beba e sinta a diferença Amém. 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 Amém.